A CIDADE NO BRASIL 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 Estou filmando, estou filmando, está hoje, estou filmando Muito obrigado, meu irmão Eu sabia que bom, que quimby da motoridade Obrigado você Vamos lá, Luiz Que aí, meu Rei, tudo bom? Mas por dentro sempre faz uma festa bonita fácil de eu, meu Deus Malu, você liga da chameira Esquece o canto É hora de obedecer Pra o chão da magia Que tem nada a coisa em ver Pois a dor é de um amor Pra o maluco Pra o chão da E a dor é de mim Pra a minha santa E a cara gera Vai achalar Nosso canto de fé Vem a maluco achando Nas covenguela Tem cara luga do José Tem brincadeira Vem a maluco achando Nas covenguela Tem cara luga do José Tem brincadeira pra o chão assim E na multa words Vem o v folder do vel Olhe o filho do покão Lá já não Sarulfanic E da de abelhas A de abelhas A dor É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. É isso aí. 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 É isso aí.